Bom dia, flor do dia! Gente, só quem tem um relacionamento com ansiedade sabe o que é ser ansiosa ou ansioso Ou ansiose, não é mesmo? Eu faço várias coisas, né? Faço yoga, corro, subo, escada Faço tudo que eu posso E o que me ajuda demais são as minhas gotas da Zoe Que eu amo, que é aí de Portugal E eu tomo 5 gotinhas de manhã e 5 gotinhas à noite E, gente, tem me ajudado de uma forma que vocês não acreditam Eu sou apaixonada Quando você põe a gotinha na boca parece que você tá chupando uma floresta, gente Olha que eu já tomei gota na vida, mas é essa gota E se você quiser conviver melhor com a ansiedade Tem desconto, gente, de 15% com o meu cupom Eu super recomendo, porque eu mesma uso o meu cupom Então eu sou fã do meu próprio cupom Vou deixar aqui embaixo, só entrega na Europa E é CBD, gente Depois que eu conheci essas gotas mudou a minha vida, assim, real Então, super recomendo O meu é o mais, quer dizer, quase o mais intenso Só de 20% a concentração Mas tem outros lá também, né? Aí vai da sua ansiedade Vamos festejar os amigos receber Mil felicidades, amor no coração E as coisas... Mil felicidades, amor no coração E as coisas... Mil felicidades, amor no coração 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 Mil felicidades, amor no coração